What's up? Aqui nas caixas do Bunker Alpha, tudo bem? Mano, esse bug aqui já é bem antigo, beleza? Porém, tô vendo comentários aí no grupo do WhatsApp E se você não está no grupo, link na descrição, beleza? Várias pessoas que têm dúvida ou não sabem realmente aqui Deste bug, deste macete aqui, né? Uma estratégia que tem pra você poder tá trocando aqui as caixas do Bunker, beleza? Diferente aqui, diferente da delegacia O Bunker, ele não muda os itens que vêm dentro da caixa, beleza? Então, como que você vai poder tá se beneficiando com isso, beleza? Deixa eu abrir aqui pra vocês que eu vou mostrar Vou abrir a verde A amarela aqui E a vermelha, beleza? Eu já sei os itens que vêm dentro aqui destas caixas, beleza? Aqui vai vir uma Glock e um Pé-de-Cabra, beleza? Aqui, se eu não me engano, vai vir uma K e uma Uzi Isso mesmo, beleza? E aqui vai vir um C4 Vai vir quatro armas Mano, sensacional E vem o guidão, esqueci de falar Vem o guidão da moto, beleza? E este vídeo aqui vai ensinar pra vocês também Como que faz aí pra você tá pegando as peças da moto rapidamente, beleza? É, valendo ressaltar aí Porque eu não falei no começo do vídeo E o que que você vai fazer? Você vê os itens que vêm aqui nas caixas Vê se vai compensar, beleza? A caixa verde aqui sempre vai vir uns itens aí É, não tão bons Então, não compensa muito O principal aqui seria na amarela e na vermelha, beleza? Por exemplo, você tá precisando aí de um guidão De um tanque da moto É, de alguma outra peça aí que você não tá conseguindo, beleza? Aí você vê aqui, beleza Na amarela não veio o tanque da moto Porque tem a chance também de vir aqui Aí você simplesmente vai fazer o padrão Que é ou colar pasta Ou limpar dados, beleza? Tem vídeos aí no canal ensinando Eu já lancei recentemente também Como limpar dados aí Sem nenhum erro Também postei o vídeo aí de como colar pasta Então vou deixar na descrição do vídeo Caso você não sabe fazer esse procedimento Assiste o vídeo lá pra você aprender também, beleza? Então o bug simplesmente é basicamente isso Você vai abrir a caixa Vai ver se os itens estão compensando Beleza? Aí você vai lá e cola a pasta E abre somente a caixa que você achou boa Por exemplo, essa daqui não veio nenhum item da moto Então eu vou lá Limpo dados ou colo pasta E só abro a vermelha Beleza? Só vou abrir a vermelha Vou pegar os itens que tem da vermelha Guardo meus cartões Quando o bunker resetar Que são dois dias aí pra resetar Quando o bunker resetar Eu venho com meus bilhetes lá de novo Abro aqui Vejo os itens que veio Se valeu a pena Eu fico Senão eu guardo os cartões Vou guardando Acumulando E só pegando os itens bons aqui das caixas Às vezes nessa caixa vermelha Não vem o uniforme da SWAT Esse aqui veio perfeito, beleza? Então quando vem assim uma caixa vermelha Porque é difícil você conseguir bilhetes vermelhos Você faz esse procedimento Guarda os seus bilhetes aí Para a próxima reinicialização do bunker, mano Então uma dica incrível Que não poderia faltar no canal Eu ia trazer aqui na conta do zero Beleza, galera? Mas eu decidi trazer na minha conta principal mesmo Pra poder trazer esse conteúdo aí O quanto antes pra vocês, beleza? Então se gostou aí Deixa um tapa no joinha aí, mano Pra esse conteúdo chegar aí A mais pessoas, né? Esse YouTube aí também é meio bugado, né, mano? Às vezes você não recebe a notificação do vídeo Então sempre fica acompanhando aí o canal aí Pra ver se tem alguma novidade, tudo bem? Marca as notificações aí Pra se caso, né? Às vezes ela é meio bugada Mas você receber as notificações aí do vídeo, tudo bem? Tô muito felizão aí com a sua companhia aqui no canal, mano Tamo junto Se inscreve aí Vem fazer parte aí da Família LSD Grupo do WhatsApp aí Do Facebook Tudo na descrição, beleza? Então é isso Um grande abraço E fui! Bom final de semana Falou!